O rapaz, rapada, tarde ou noite, uma hora, apagando um farolzinho meu aqui, que sacanagem, a gente bota pra carregar, tá dando trabalho esse negócio aqui, viu, pelo amor de Deus. Enfim, pessoal, vídeo novo, né, vídeo novo aí no canal, a gente vai ver hoje que foi um dia que não teve indicadores relevantes na macroeconomia, no que diz respeito à economia global como um todo. Só que a gente viu o Bitcoin subindo, depois caindo, bem manipulado, na minha opinião. O que está acontecendo? O que pode acontecer? A S&P meio parada, o Bitcoin fazendo loucuras. Vamos ver tudo o que pode acontecer. Logo depois a vieta vai. O que pode acontecer? Beleza? Enfim, dito tudo isso, vamos ver o que está pegando com o mercado, ó. Ontem, né, foi bem dizer, segunda, nada de muito importante. Hoje, perspectiva energética de curto prazo não importa muito, sinceramente. A ata do cupom importa pra quem opera na Bolsa Brasileira, beleza? Amanhã sim, que será quarta-feira no caso, né, teremos o PCI na quarta. Aqui sim, a gente vai ver uma movimentação no mercado seguindo, basicamente, o S&P 500. Então, excluindo o quarta-feira no qual a gente vai ter revelado dados do PCI E também na quinta-feira, o qual a gente vai ter revelado os dados do PPI, né, A gente não vai ver grandes movimentações no mercado acompanhando o S&P 500. Então, o S&P segue sem grandes movimentações, sem grandes combustíveis para tal. Não está fazendo nada de muito relevante. A única coisa é que segue ainda acima da 3.610 períodos, o que é uma excelente notícia. E se o S&P conseguir romper 4.200, muito provavelmente a gente vai fechar essa crise aí, tá bom? Mas o Bitcoin está completamente diferente. Nota que o S&P fechou em alta e o Bitcoin em queda. Por quê? Porque, cara, simplesmente o Bitcoin segue o S&P quando temos alguma coisa importante na macroeconomia. Quando não tem, eles não têm correlações e o Bitcoin é tendência que ele caia, Enquanto que a S&P fica estável ou sobe. É isso que eu tenho observado ultimamente. Gráfico diário. Continua aqui com uma cara de fazer um triângulo de baixa. Se fizer isso, imagino que ele pegue pelo menos aqui essa faixa dos 25.200 dólares, O que poderia ser uma excelente entrada, né, seria um reteste muito próximo da EMA 200 períodos. Maravilha, perfeito. Gráfico diário. A gente tem uma resistência aqui na qual o Bitcoin não passa, né. Uma resistência principal em 29.600. Uma resistência final lá para a região de 31.000 dólares. Enquanto ele não romper pelo menos 29.600, a gente não tem muito o que fazer, tá bom? Provavelmente ele deve buscar aqui 25.200 mesmo, que é o que corrobora com essa região que já serviu, né, De resistência lá atrás e agora pode muito bem servir como um suporte interessante. Ainda é cedo para dizer o que vai acontecer, ainda é cedo para tentar deduzir o que ele vai fazer, Mas o mercado vai ficar nesse ricochete, por enquanto, né, sem saber, sem tomar decisão nenhuma. Enquanto isso, pinta aí uma carinha de ombro-cabeça-ombro normal, né, que a tendência é que caia o mercado. Mas, enfim, vamos acompanhando aí, não obedecendo apenas uma figura, mas seguindo a lógica, seguindo a razão. E pela lógica, pela razão, eu vejo que no gráfico de 4 horas ele perdeu o fundo em 27.600. Então, o provável é que ele venha pegar 27.050, que é o primeiro alvo, é 1.2. Eu ainda imagino se o Bitcoin em 27.050, tá? Acima disso, pode até ser, mas ele teria que recuperar muito bem e ir lá para cima de 28.500. Então, até o negócio, enquanto o Bitcoin não superar 28.500, a perspectiva é 27.026.300 e coisa que o valha, tá bom? Perspectiva é queda. Gráfico de uma hora, a gente vê que ele perdeu essa LTA que a gente havia surfado aqui, né, havia desenhado. E agora a gente perdeu esse fundo. Bom, a gente perdeu o fundo que ele tinha aqui. O que eu vou fazer? Eu vou medir toda a pernada de alta. Vamos considerar algumas sombras, porque se não tiver bastante volume, não tem por que considerar. E olha, a gente tem aqui como primeiro alvo, para um prazo um pouco mais curto, 27.175, 26.905 e, por fim, 26.522. Basicamente isso, tá certo? Gráfico de 15 minutos, olha como ele vem respeitando muito bem nosso canal de FireMate. Agulhou perfeitamente aqui, bateu 27.250 e, cara, tudo indica que essa queda vai continuar, tá? Que ele vem pegar depois 26.720, depois 26.200. Tal como eu passei aqui nessa relação, né, passei nessa relação para vocês, que o primeiro ciclo ele já completou. Pegou subciclo do segundo ciclo e pode ser que complete o segundo ciclo na íntegra mesmo, que é o que a gente está esperando aqui, tá? Tenho grande chance de fazer isso aí. Aqui, sentimento de mercado. A gente vê o price action caindo com long short ratio subindo. Ou seja, tem muita sardinha que não comprar, que não adivinha a fundo, comprando em hora errada. Pode ser que isso daqui desabe depois, tá? O Open Interest, por outro lado, ele vinha subindo com essa alta, o que denota que é continuidade. Porém, agora ele começou a fazer topos basicamente idênticos, né? Então, o Open Interest não está mais botando muita fé nessa queda. O que significa que, talvez, ele tenha cansado de querer cair, né? Talvez ele queira reverter um pouco a situação. Só que aqui, a gente vê que o long short ratio, a grande maioria dos longs, continua sendo liquidados, enquanto que os shorts não estão sendo tão liquidados. Quando o mercado é liquidado de um lado, geralmente gera combustível para ir para o outro lado. Ou seja, liquidou short, a tendência é que ele gere combustível para long. Nesse caso aqui, liquidou mais long, a tendência é que ele gere combustível para quê? Para short. Então, a tendência é que caia mais. É o que eu tenho visto aqui. Order book totalmente extravado no mercado. Totalmente extravado. Com um volume interessante de ordens de venda. Até a faixa de 30 mil dólares. Depois de 30 mil não vai ter tanta coisa assim. E um certo suporte aí até aproximadamente 23 mil dólares, né? Então, dificilmente o Bitcoin deve perder 23 mil dólares aí. E se ele conseguir romper 30 mil, é tal negócio, né? Provavelmente ele vai dar uma esticada boa até a faixa aqui dos 36 mil ou coisa do tipo. Eu conto com isso, tá? Para quem não sabe, eu já aviso que eu tenho uma ordem de compra por volta de 30 mil e 500. Eu penso seriamente em subir para 31 mil. Exando-se aqui em 36 mil, coisa do tipo, né? Daria 17% de lucro. Um ótimo lucro. Então, vamos ver o que vai virar aí. O mercado está realmente bem indeciso. E agora segue neutro. O que, enfim, torna um pouco menos manipulável assim o mercado. Já que muitas baleias aí, muitas sardinhas estão vendo que o mercado não está tão fácil assim. Não está tão simples assim de você sair por aí shortando mais, tá? Agora que está neutro, está balanceado, acabou um pouco a ganância. Pode ser que os investidores institucionais, eles voltem para o mercado. Tal como a gente espera que aconteça, né? De certa forma, a gente torce para dar aí razão para uma tendência de alta. Pessoal, por esse vídeo é isso, tá? Reiterando, dá seu like, se inscreva no canal, está inscrito, verifique a inscrição, ative o sininho das notificações. E também, quando a gente faz parte do grupo free, grupo VIP e tudo mais, tá? Lembrando, cara, dá o like, deixa o comentário, ajuda a gente aí, tá? A gente está batalhando, cara. O mercado cripto está complicado de você fazer vídeo a respeito, né? Tem canais maiores, que o meu, muito maiores aí, que acabaram fechando as portas, né? E a gente segue aqui na resistência, mas está complicado. Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais, fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.